As pessoas chegam ao pé de mim e dizem... Levas-me nos cortes! Você é brilhante! Não tens qualidade nenhuma! É um dom! Mas curtiste-te a cena? Curtiste-te, é chato, não? É inato! Foi bater no fundo, foi bater no fundo! O conselho que eu posso dar a quem está agora a começar na comédia é... Vão ver um espetáculo meu! Sabem como era a banda favorita do Bonvox, quando era jovem? Tentem perceber a importância daquilo que é inato! Bom, já ouvi! Daquilo que é o dom de cada um! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!